Ei! Que que é isso? Meu Deus do céu. Alguém morreu aí? Não, mas a minha hora tá chegando, tio. Vira essa boca pra lá. A sua saúde tá ótima. Ah, mas a do tio Geraldo também tava ótima. Até a tia Alzira empurrar ele na escada, tio. Meu sobrinho, vai, pelo amor de Deus. Quem é que ia querer matar você? Só não dou uma lista em ordem alfabética, porque eu não sou muito bom em português. Que cara é essa? Vai, me conta. Viu uma assombração? Muito pior, tio. O quê? Eu vi um celular. O quê? Olha, olha, olha. Olha o celular do Cris, que tá na máquina de lavar. É. E ele não sabia nadar. Américo! Caramba, e agora? O que que foi o... Najalice? Naja o quê? É a mistura de naja com dor alice. Chipou, hein? Chipou. Olha aqui, Américo. R$ 100,00. Você acha mesmo que com R$ 100,00, você vai conseguir comprar o meu perdão por tudo que você me fez, por tudo que você me ofendeu, da maneira como você me tratou mal esse tempo inteiro? Você acha que você vai me comprar com R$ 100,00? Mas te digo uma coisa, hein? Você tá coberta de razão. Me dá um abraço, me dá. Não, 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 não vou dar um abraço não, que eu tenho nojinho. Américo, cadê a sua dignidade? Cadê o seu orgulho de homem? Você é um homem desse, se vender por R$ 100,00, Américo? Eu estou decepcionado com você. E você, dona Dinda Dora Alice? Uma mulher elegante dessa, tentando comprar o protagonista por R$ 100,00? Ah, meu Dundum. Não, não tem esse negócio não, porque eu sou seu Dundum, mas eu também sou honesto. A minha honestidade, a pessoa fala, lá é um homem, ou é um homem honesto. Era o Cris andando. Por que eu não sou assim também não? Olha só, Dundumzinho, cinquentinha para você se entupir de sorvete, não é bom? Por essa eu não esperava não, Dinda, agora eu até fiquei feliz. Olha, como agradecimento eu vou fazer a minha tradicional dancinha. Isso, meu amor! Quando a vida está assim chata, a gente faz uma rebolada. Isso aí, Kira, estou rebolando para o açúcar subir. O açúcar sobe, porque o açúcar está para baixo, hein? É, vai subir mais ainda, porque o açúcar já deve estar lá em cima, Cris. Tá vendo? Você sempre me colocando para baixo, Américo. Meu Deus do céu! Eu, hein? Dindinha, agora que a senhora me deu essa moralzinha, eu vou lá porque eu vou fazer um lanchinho que vai ser bom para eu até refrescar a minha mente para eu poder lembrar onde eu deixei meu celular. Você está bem, Américo? Ué, eu senti que tu ficou assim, ué. Como é? Por quê? O quê? O quê? O quê? O que foi? Tá, tá, par... Hum? Bem? O que está acontecendo com o seu astofo, meu Deus? Nada! É que u... É que u... O teu astofo pegou a Kabul, já por quê? É que u... Olha lá. Muito estranho, mas você está bem? Eu estou completamente bem. Não sei por que eu estaria... Ah, que bom, porque se alguma coisa acontecer com você, quem é que vai cozinhar para mim? Ó, Duna. Agora, que eu já estou capitalizado, eu estou indo comprar o meu lanchinho com meus cinquenta reais. Não tem sino na cara dele, não vai dormir você. Deixa eu guardar os meus cem reais antes que eu perca, o neto. Ô, Américo! Não surta com esses cem reais, não, tá? É pra comprar o arroz, pra fazer o risoto e todos os ingredientes no meu jantar. Jantar, é? É. Que jantar? Ah, é um jantar que eu vou dar. O Reginaldo deu um sumidão, aí eu fiquei na fome, daí eu convidei meu crush pra jantar aqui em casa. Risoto no crush dos outros é refresco, né, Dora Lice? Olha aqui, Américo, eu não tenho que ficar perdendo meu tempo pra ficar conversando trelelê, trelelê com essa coisa. Eu tenho uma hora de beleza no spa. Na verdade, são um dia de beleza no spa. Um dia só, eu acho que não vai dar, não, Dora Lice. Dora Lice! Ela podia marcar um trimestre de beleza, né? Ela podia marcar um século de beleza, né, tio? Podia, mas escuta, meu sobrinho, concentra. E agora, o que você vai fazer? O que eu vou fazer é pegar meu dinheiro, eu vou lá comprar arroz de risoto, tio. E o senhor toma conta da máquina que o celular do Cris tá lá dentro. Faz que nem o senhor faz com a aposentadoria do senhor. Não deixa ninguém chegar perto.